Amados, a paz do Senhor Jesus, sinta o poder do Senhor, porque hoje o Senhor vai falar com você, meu amado, e se você orar com fé, minha amada, da mesma forma como o Senhor mandou um anjo para libertar Pedro de dentro de uma prisão. Hoje eu quero orar com você passo a passo para que o Senhor possa libertar aquilo ou aquele que está preso. Pense em alguém, um filho que está preso no homossexualismo, uma filha que está presa nas drogas, um esposo que está preso no adultério, uma esposa que está presa no adultério, a sua vida financeira que está presa, a sua saúde que está nas mãos de Satanás e você toda hora está doente, o que é que está aprisionado? Porque o Senhor vai enviar um anjo para libertar. Isso mesmo, aleluia! No livro de Atos, no capítulo 12, lá no verso 3 adiante, o Senhor vai falar conosco. E eu quero que você tome posse dessa palavra, amém? Olha só o que diz aqui a partir do verso 3 do livro de Atos, no capítulo 12, vai falar assim. Vendo que isso tinha agradado aos anciões, Herodes prendeu Pedro durante a festa da Páscoa e meteu-o na cadeia, guardando por quatro grupos de soldados. Aleluia! A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para que fosse julgado depois da Páscoa. Mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente. Aleluia! Orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Amados, aqui eu quero fazer uma pergunta. Você acha que a oração tem poder ou não? Devemos orar por alguém que está aprisionado ou não? Devemos orar para Deus mandar um anjo libertar ou não? Devemos orar por aquelas áreas nossas que Satanás tem apreendido ou não? Devemos, né? Aqui a palavra do Senhor é muito clara quando ela fala assim. A igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Aleluia! E continua no verso 6, dizendo assim. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro dormia preso com correntes duplas. Eu estou falando para você que tem áreas da tua vida que não está só presa. Satanás não tem só mantido esta área presa. O seu marido, ele não está só preso. Ele está preso com correntes duplas. Entre dois soldados, havia ainda outro guarda à porta da prisão. Olha só como é que Pedro estava. Olha a cadeia que ele se encontrava. Às vezes o seu filho quer largar as drogas, quer largar o mundo do homossexualismo. Às vezes você está doente, doente e não sabe por quê. É porque a sua saúde, a sua vida financeira, o seu filho, o seu marido, aquela amante, a sua esposa, homem, está aprisionada dessa forma. É um soldado na frente, outro soldado atrás. Todos os soldados do exército do mal. Ainda tem outro soldado no meio. Ainda tem um soldado na porta principal. É duas correntes, é corrente duplas. Meu amado, se não for com muita oração, não quebra essas correntes. Tem que ter muita santidade, muita consagração, muita oração. A palavra do Senhor continua dizendo assim. De súbito, fez-se uma luz na cela e junto dele apareceu um anjo. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que é um anjo do Senhor. Tocando-lhe disse, acorda, acorda e levanta-te depressa. Sabe por que às vezes seu esposo não volta para casa? Porque ele está como aqueles que dormem. É, ele está adormecido, ele não sabe nem o que está fazendo. Mas o anjo tocou em Pedro para poder acordar. E ele disse, acorda e levanta-te. Então, seu esposo hoje pode até estar naquele adutério. Mas o anjo do Senhor vai tocar, meu amado. O anjo do Senhor vai tocar e vai dizer assim. Levanta-te. Oh, glórias. E glórias, e glórias, e glórias ao nosso Pai. Logo as correntes, aleluia, lhe caíram dos poços. Oh, aleluia. E ele continuou. Veste-te, calça-te. E Pedro obedeceu. Meu amado, quando o anjo do Senhor mandar, o teu esposo vai obedecer. Quando o anjo do Senhor mandar, a sua esposa vai obedecer. Porque quando o anjo vem lá do céu para resgatar, ele resgata. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim. Agora, embrulha-te na capa e segue-me. Essa capa, quando o Senhor envolveu o seu esposo na capa. Quando o Senhor envolveu a sua esposa na capa, homem. A sua esposa, o seu esposo. Aleluia. Vai seguir o anjo. O anjo disse, embrulha-te na capa e segue-me. Aleluia. E saiu da cela atrás do anjo. Mas sem saber que aquilo que o anjo estava fazendo era real. Antes, ele pensava que se tratava de uma visão. Passaram pelo primeiro, passaram pelo segundo posto dos guardas. E chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. O qual se abriu por si mesmo na frente deles. Amados, quando o Senhor envia um anjo para buscar aquilo que é teu. O portão se abre na sua frente. Passa pelo primeiro guarda. Passa pelo segundo guarda. Não tem quem impeça quando o Senhor disser para aquela amante. Saia. Não tem guarda. Não tem demônio. Não tem pomba gira. Não tem nada que aprisione aquela mulher. Quando o Senhor der uma ordem. Quando o anjo do Senhor vier para resgatar o seu marido. Vai passar pelo primeiro guarda. Passa pelo segundo guarda. E o portão principal se abre na frente deles. A palavra do Senhor está se referindo aqui. Uma libertação. Deus está trazendo essa mensagem para dizer para você. Como é que acontece uma libertação. É dessa forma, meu amado. Então continue orando fervorosamente. Porque se você continuar orando. O Senhor vai atender e vai mandar um anjo para resgatar. Pode estar dormindo. O anjo acorda. Pode estar cheio de correntes duplas. O anjo quebra. Pode ter três guardas. O anjo faz os guardas dormir. Pode ter um portão de acesso à cidade. O anjo faz um portão se abrir na frente. Aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. E naquele momento, quando eles cruzaram. Juntos passaram pelo quarteirão. Aleluia. E de repente, o anjo desapareceu. Quando o Senhor, aleluia, manda um anjo para resgatar. Ele vai passar com seu esposo no quarteirão. Ele vai passar com a amante pelo quarteirão. Ele vai passar, amado, com a sua esposa pelo quarteirão. Ele passa com a sua saúde pelo quarteirão. Ele passa com a tua filha que está na prostituição pelo quarteirão. Ele vai passar com todos os espíritos do mal. Levando para fora do quarteirão e aprisionando no inferno. Mas quando o anjo do Senhor vem para resolver. Ele resolve e tira você da prisão. Se você está com problema na sua vida financeira. O anjo pode quebrar hoje. O anjo do Senhor pode quebrar hoje. Então clama agora, meu amado. Diga, Senhor, envia teus anjos, Pai. Quebra essas correntes que aprisionam a minha vida financeira. Arranca esses demônios que trazem setas malignas de doenças para mim. Pai, envia teus anjos para resgatar o meu esposo. O meu filho que está no homossexualismo. Irmão, declare, ore de forma fervorosamente. O segredo dessa palavra foi oração. Porque Pedro não estava orando. Pedro estava dormindo. Quem estava orando era a igreja, meu amado. Oh, glórias. E glórias, e glórias, e glórias, e glórias, e glórias ao nosso Pai. Hoje eu quero orar por você, para que Deus faça assim. Você está comigo? Oh, aleluia. Glórias, e glórias, e glórias ao nosso Pai. Oh, Santo Deus de Israel. Eu invoco agora o teu poder e a tua glória, Senhor. Deixa, meu Pai, este homem e esta mulher conhecer um pouquinho da tua glória. Conhecer o teu poder, Pai. Conhecer a tua mão poderosa, meu Pai, estendida sobre a casa dela. Estendida sobre a casa dele. Pai, envia teus anjos agora para resgatar aquele homem que está no adultério. Pai, acorda esse homem porque ele está dormindo. Pai, acorda essa mulher porque ela está como aqueles que dormem. Pai, arranca, Senhor, este menino, meu Pai, do tráfico, das drogas. Arranca, Senhor, este adolescente do homossexualismo. Arranca essa criança, meu Pai. Arranca essa menina do lesbianismo, Senhor. Arranca, Senhor, arranca, meu Pai. Arranca, meu Pai, quebra essas algemas. Passa com ele, meu Pai, pelo guarda 1, pelo guarda 2. Abra o portão principal, Senhor. E resgata, e traz de volta. Passa pelo quarteirão, Senhor. Resgata esse homem que está no adultério e traz de volta para casa, Pai. Resgata, Senhor, esta mulher que está no adultério e traz de volta para casa. Eu conheço o teu poder e a tua glória, Pai. O Senhor disse que a tua palavra tem poder. Só em orar, meu Pai, ela já liberta. Nós oramos, Senhor, esta palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma como o Senhor ouviu a oração daquela igreja. Ouve, meu Pai, a oração desse ministério. Ouve a oração desta mulher que ora comigo em concordância. Ouve a oração deste homem, meu Pai, que está em concordância comigo. Muda, Senhor. Muda a história dele. Muda a história dela. Faça um milagre, Senhor. Faça um milagre. Liberta, Pai. Porque esta palavra está dizendo que o Senhor libertou. O Senhor libertou o Pedro que estava preso. Pai, talvez seja a vida financeira desta mulher. Talvez, meu Pai, seja os negócios deste homem. Talvez, meu Pai, seja os sonhos dele que está aprisionado. Oh, Deus, talvez ele não consiga realizar nenhum sonho. Deus, talvez, Paisinho amado, Paisinho querido. Oh, Santo, Santo de Israel. Talvez seja o marido desta mulher que está aprisionado. Então, liberta, Pai. Liberta, Senhor. Quebra essa corrente dupla, Pai. Quebra essas correntes, Senhor, que Satanás colocou nesse homem. Quebra, meu Pai, as correntes que o inimigo colocou nesta mulher. Quebra, Senhor, essas correntes, Pai. Abra os ferrolhos destas grades, Senhor. Abra os ferrolhos desta prisão, Senhor. Liberta, meu Pai, este homem. Liberta esta mulher, Pai. Liberta, Senhor, esta mulher das doenças. Liberta esses homens, meu Pai, das doenças. Liberta, meu Pai, do espírito mau. Liberta, Senhor, da depressão. Liberta, meu Pai, a vida financeira deste homem. Abra as portas, Senhor. Abra as portas, meu Pai, para o emprego. Oh, Deus de Israel, eu sinto a Tua presença. Eu sinto o Teu poder. Eu sei, meu Pai, que Teu anjo já foi enviado. Eu sei, meu Pai, que os Teus anjos trabalham de noite e de dia a nosso favor. Eu sei, meu Pai, que está acontecendo agora o resgate. Eu posso sentir meu Pai marido sendo resgatado. Eu posso sentir meu Pai esposa sendo resgatada. Aleluia! Glórias e glórias ao nosso Pai. Eu sinto o Seu poder, Senhor. Eu sinto a Tua glória. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Eu espero que você tenha sentido o quanto que o Seu Esposo, aleluia, o quanto que Ele pode ser liberto através das Suas orações. Então, continue orando fervorosamente. Não para. A palavra do Senhor vai dizer que feliz daquele que tem um anjo intercessor. Amém? Eu vou pedir para você compartilhar essa oração. Tem alguém lá do outro lado que vai vibrar em ouvir essa oração. Amém? Eu vou pedir também para você deixar o seu like. Eu quero que você se inscreva em nosso canal. Acione o sininho. Eu quero que você nos procure lá no Instagram. A promessa oficial é bênção de Deus. Ora aqui ou por lá nós estaremos estreitando os nossos laços todos os dias. Amém? E se o Senhor Jesus nos abençoar e permitir, amanhã eu estarei aqui com você. Que o Senhor Jesus nos guarde. Aleluia! Amém? 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 Amém?